Aqui é o Complexo Educacional Vila São João. Vai funcionar escola e creche. Vai ser o maior complexo educacional da Baixada Fluminense. Olha só que máximo! E nós do Fique Por Dentro vamos conferir tudo sobre o andamento das obras. Essa aqui é a entrada principal do complexo. Aqui é a parte do térreo. E eu já estou sabendo que aqui vai ser tudo administrativo. Vai ter biblioteca, vai ter sala de diretoria. Nós vamos procurar saber um pouquinho mais com o engenheiro Maicon. Olá, tudo bem? Boa tarde! E aí, engenheiro, você pode dar algumas informações para a gente sobre aqui o complexo? Eu estou vendo que são vários andames que estão aqui. Quantos andares vai ser aqui? Aqui a gente vai ter três pavimentos. O primeiro andar é térreo, onde se divide em brinquedoteca, biblioteca, diretoria, vestiário, refeitório. O primeiro pavimento e o segundo pavimento se encontram as salas. E o último pavimento, cobertura, é que se encontra a quadra, a quadra esportiva e mais a sala de informática. Nós vamos subir aqui essa rampa que dá acesso a outros andares. Nós vamos dar uma conferida em como está agora, porque daqui a um mês nós vamos voltar para ver qual foi a mudança que teve. Né, Maicon? Isso. Hoje a gente se encontra na parte de estrutura. Se vocês chegarem mais acima, vocês vão acompanhar. A gente está fazendo uma limpeza no andar. Foi um pavimento que acabou de ser concretado. Está sendo limpo, esfregado, chapiscando, tampando alguns buracos. Daqui a um mês já vai estar com uma alvenaria, chapisco e algumas limpas de instalações já adiantadas. Nós já demos uma olhada no andamento das obras na escola e agora nós vamos conferir aqui na creche. Dá para ver que aqui dentro está bem adiantado. Ali são os banheiros. Eu vou mostrar aqui onde é o refeitório. Os azulejos já foram todos colocados nas paredes. Aqui será o refeitório. Aqui é a cozinha. Está bem interessante, tudo prontinho. Aqui é o pátio interno em sala multiuso. Dá para ver que tem muita gente trabalhando. E por isso a gente vai encerrar aqui porque a gente não quer atrapalhar ninguém. As obras estão previstas para serem entregues em outubro. E mais em breve nós voltaremos para conferir mais um pouquinho de tudo que está acontecendo. Tchau, esse é mais um Fique Por Dentro.